olá bom dia vou trocar agora gente o chão de caixa aqui tem muito tempo que ele está aqui tem uns quatro anos e eu não troco ele de caixa aí hoje eu vou trocar vai vir lá com um vídeo mais que eu vou mandar de joia apenas quem tiver um inscrito ative o sininho de notificação deixe os comentários isso ajuda muito eu vou me chamar bem lente então gente está muito quente aqui então tem que ter muito cuidado ae 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 vai E essa caixa é zero Nessa época a gente fechou um caquete muito E a gente fechou um caixa Parece que ele está matando muito mel Mas a gente vai morar em coral E a gente vai morrer em coral E a gente vai morrer em coral E a gente vai morrer em coral Correfeitos. A gente está pegando a altura mais nova. Ele não está muito adressivo. O quadro tem que ter padrão. Para você ver, tem que quebrar. Mas é isso mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos tirar ele fora. Vamos lá. É isso aí, gente. Vamos lá. 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 Uma hora a outra pode melhorar, né? Então a abelha é assim. Eu vou tirar essa tampa aqui. Essa caixa velha. E vou dar para ele aqui. Uma tampa zero. Vai reduzir o oval bem reduzido. Vocês viram. Olha. A rainha está aí. É muito manso. É porque ele está mais fraco, gente. Mas vai dar tudo certo. Se Deus quiser. Então fique todos com Deus. Uma hora de segunda-feira para todos vocês. Então vá trimestre. Vamos lá. Obrigado.